Entrando em campo, a equipe do Nanagol vs. Gramazão Música Já vão acostumando rapaziada, vocês vão ser profissionais e vocês vão passar por isso Música Maravilha, estamos aqui prontos para começar mais um jogo no estádio municipal Nestor Fogaça Para você que está chegando agora, você está acompanhando aí o projeto Nanagol Esse que está de amarelo com a bola versus o projeto do Gramadão Projeto do nosso amigo Juninho Terra Dois grandes times estreando, fazendo um jogo de exibição aqui no Nestorzão Pela Copa Nanagol de futebol Aqui é o sub-10, você já está vendo aí a criançada com a bola Logo logo já chegam as escalações para a gente aqui Será um jogo de muita emoção, por enquanto essa bola está travada aqui no meio de campo Vamos ver como que essa criançada que tem muito ânimo, muita força de vontade reage nesse campo Nesse domingo ensolarado Está aí a equipe do Gramadão com a equipe do projeto Nanagol Vamos ver Vamos substituir a bola ali, acho que tem uma bola muito pesada para eles ali Para você que está acompanhando, olha só que bonito, olha que domingo bonito os pais aqui Veio para prestigiar, para acompanhar, veio para sentir a emoção da Copa Nanagol de futebol Está aí a equipe do Gramadão dominando essa bola no meio de campo Já procura a opção para fazer o passe, a cobertura ali do projeto Tigrinho Projeto Nanagol está ali por cima E aí vai ficar a bola com o atleta da equipe do Gramadão que troca passe no seu campo de defesa E aí ficou perigoso rapaz, colocou o menino ali na fogueira Domina ali o camisa número 9 Se eu não me engano ali é o Paulo Nunes, olha a olho nele Marque bem esse nome, marque bem esse gostinho Os nossos futuros craques aqui de São Miguel Arcanjo e região Lembrando que o campeonato tem time também de Capão Bonito Tem time de Tapetininga, tem time de Pilar do Sul Hoje a exibição é Gramadão e São Miguel Arcanjo É o projeto do Gramadão versus o projeto do Nanagol Está aí a equipe do Gramadão buscando tirar essa bola do campo de defesa Está valendo aí o bandeirinho ali, já deu ali a saída de bola Vamos aqui filmar também os nossos bandeiras rapaz Olha do lado de lá quem está, é o Expedito que está acompanhando Acompanhando bem a bola Vamos filmar aqui para o lado direito quem está com a bola aqui É ele, olha o Vitor aí, filho do diabinho Está bem esperto com esse jogo Está aí a equipe do Gramadão tentando tirar essa bola da fogueira Está avançando, se levar vai ficar com perigo para bater para o gol Olha só o lançamento, está livre o goleirão O goleirão saiu ali mas o árbitro Orizeu Nunes Daronco está dando lança Já está vendo ali os pais aplaudindo, já está vendo também o banco de reserva bem esperto E aí o goleirão vai soltar essa bola aí Para a equipe do Gramadão, já fez o lançamento Aí vai ter a chance na trave A bola não entrou Teve a chance de fazer o gol à equipe do Projeto Nanagol Agora vem para o contra-ataque equipe do Gramadão Tentando colocar velocidade Tentando se encontrar dentro de campo Carrega essa bola aqui O Cainan Já domina Procura uma opção de passe o Cainan Na marcação dele aqui o camisa número 9 Essa bola não saiu Aí o Cainan Chegou cheio de carro para tirar essa bola aqui pela lateral Aí a lateral para a equipe Nanagol, futebol clube Está jogando aqui com camisa número 15 Não chegou para nós ainda a escalação E aí está valendo O árbitro não deu nada Aí a equipe do Gramadão tenta se proteger Tenta chutar, tirar daqui o perigo Afasta dali Aí a equipe do Gramadão No meio de campo Vai avançando Avança a equipe do Projeto Nanagol Fez o passe pelo meio Chega ali na cobertura Tentando afastar o perigo Aí a equipe do Gramadão se protege Vamos aqui acompanhando os atletas Enquanto não chega para nós a escalação Cainan Dois em cima dele O Cainan não conseguiu tocar forte na bola Aí a equipe do Projeto Nanagol Tenta saiu O Cainan chega no cobertura Já chegou com o companheiro dele ali Para afastar Opa Saiu bem ali um corte Vem a equipe do Projeto Nanagol Fez o passe Está aí a criançada Já experimentando o que é correr o campo Olha que bonito Fez o chute Aí o goleirão Olha lá Já vai experimentar e fazer a defesa Aí o árbitro já está parando ali Para um atendimento Acho que já deu ali Canela com canela Agora vai todo atendimento para o atleta ali Do Projeto Nanagol Fortalecimento na perna Todo cuidado com a criançada Mais uma vez vamos lá Vamos dar um passeio lá na torcida Está aqui para acompanhar esse jogo Veio para prestigiar essa criançada Aí o árbitro Eliseu já vai soltar essa bola O goleirão já vai Bater para frente A equipe do Gramadão tenta sair jogando Se bloqueia ali os Dois atletas Gramadão e Projeto Nanagol Tenta avançado É o certo A primeira passada Levou pela linha de fundo Vem a equipe Do Nanagol Fez o cruzamento Olha a chance de fazer o primeiro gol Ficou cara a cara Batida para o gol 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 É do Nanagol O primeiro gol sai aqui no estádio Nestor Fogato Camisa número 9 Colocou para o fundo do gol Daqui a pouquinho a gente já pega entrevistas Atualiza para você os nomes Dos atletas 1 para a equipe do Projeto Nanagol 0 para a equipe do Gramadão Um belo cruzamento Bola para o fundo do gol Aí fez o lançamento A equipe do Gramadão protege pelo meio Avançou bem aqui O Hudson Procura ali Alguém para tocar Já faz o chute pela frente Aí a equipe do Gramadão Tentando tirar o perigo dali Carrega lá a camisa número 10 Da equipe do Projeto Nanagol Já faz o lançamento Tem a equipe Do Gramadão Se protegendo como pode ali Os dois zagueiros Uma boa zaga da equipe do Gramadão A equipe do Nanagol Já fez aí o primeiro gol Avançou Dois em cima dele Tira de lá o zagueirão Como diz ali O sangue no zóio da Molecada Vem a equipe do Gramadão Buscando um contra-ataque Com o Cainan Já avança essa bola pelo meio Não tinha opção ali A equipe do Nanagol Totalmente aqui No seu campo de ataque Avança A equipe do Gramadão Tira aí o árbitro Orizeu Nunes Daronco está dando uma falta ali A favor da equipe do Gramadão Vem a equipe do Gramadão Hudson Aí rolou um Um vãozinho de perna ali Cainan Fez o passe Para o Hudson Pela direita a equipe do Gramadão Tenta buscar espaço Avança o Hudson Tenta carregar sozinho Tem opção ali pela esquerda Hudson Agora tem que se virar ali Para proteger Aí o camisa número 10 Do projeto Nanagol Fez o passe Mas foi curto demais A equipe do Gramadão se defende Carrega Mais uma vez Hudson Opa Coquinho de mão aqui Falta para a equipe do Gramadão Já estamos aí Passando dos 8 minutos Do primeiro tempo 1x0 para o projeto Nanagol Fez o lançamento Está a equipe do Gramadão Avançando E aí faltou um pouquinho ali De força no pé Para pegar essa bola É lateral para a equipe Do projeto Nanagol Está jogando no campo de defesa Fez o passe Protegeu Vem a equipe do Gramadão Tentando avançar Se ela sair Vai ficar para a equipe do Gramadão Já cobrou a lateral Fez o passe ali Carregando a camisa número 2 Aí Vai ser lateral para a equipe Do projeto Tigrinho É projeto Tigrinho É Nanagol Futebol Clube Porque tem a equipe do Tigrinho também Então esse é o time do Nanagol Avançou Carregou no meio de 2 O árbitro O Eliseu pegou uma falta Em cima do lance Passamos aí Dos 9 minutos Fez o lançamento Foi curto demais E aí vai ser lateral Para a equipe do Gramadão Já chegou Cainan correndo ali Parece ali que O Enzo já falou Deixa comigo Lateral para a equipe do Gramadão Sai jogando pela linha de fundo Tem a chance de fazer o cruzamento Já Avançou Tentou passar no meio de 2 Caiu ali Está valendo ainda A bola não saiu não Ah não Saiu ali sim Demorou para cruzar o Hudson Está aí a equipe Do Nanagol Está um pouco ali na fogueira Agora a equipe do Gramadão Já avançou a marcação Tirou Quem sabe agora Tirou 3 em cima dele Vem a equipe do Gramadão Avançando Está no campo de ataque A equipe do Gramadão 2 em cima dele ali Já começa tudo de novo A equipe do Gramadão Tentou colocar a bola Para o Guilherme Corre atrás da bola o Guilherme A equipe do Projeto Nanagol avança A torcida empurra Aí a equipe do Gramadão Já se protege Se defende Deu certo ainda Que a equipe do Nanagol Avançou Tira como pode ali Rapaz Não quis saber de brincadeira Torcida Aplaude ali Empurrando ali o Guilherme Para pegar a bola A equipe do Nanagol Também não ficou atrás não A torcida Está aí a equipe do Gramadão Está na fogueira ali Rapaz Não quis saber Colocou a bola para escanteio Lembrando a você Torcedor Que esse jogo aqui É um jogo de exibição Na próxima quinta-feira Nós teremos esse jogo Novamente Aí vai ser o campo Dividido no meio Tudo certinho Como manda a regra Aqui é um jogo De exibição Para a criançada Já sentir Como que funciona Para a criançada Correr o campo inteiro Também existe esse desejo Na criançada De jogar o campo inteiro Já autorizou o árbitro ali Cruzamento Vai avançar Vai tirar dali Como pode Vem a equipe aí Do Gramadão Tirando Está aí o Projeto Tigrinho Avançou Agora sim Chegou para nós aqui A lista Vamos ver aqui Quem fez o gol Foi o Otávio Lobo Ou foi o Thiago Cabeça número 9 Esse canteio aí Para a equipe Do Tigrinho Fez o cruzamento Ela está viva O goleirão Defendeu É gol 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 É do Nanagol No momento Descanteio Uma desatenção ali Da zaga do Gramadão Coloca a bola Para o fundo Do gol 2 a 0 Para o Projeto Nanagol A equipe do Gramadão Agora correndo Aí atrás Do prejuízo Você vê lá De fundo Treinador Juninho Terra Seus auxiliares ali O Eber E o Fernando Estão ali Preocupados Já estão dando orientação Para a equipe do Gramadão Tocar a bola Buscar um pouco Mais de espaço Vem aí Equipe Do Gramadão Saindo agora Para o seu campo de ataque Avançando pela esquerda Chega ali Na cobertura E você vê A torcida Empurrando A equipe do Gramadão Veio o torcedor A acompanhar Os garotos aqui Lateral para a equipe Do Gramadão Já cobra com pressa Aí a equipe Do Projeto Do Nanagol Subindo para o ataque Lá pela direita Avançou Já chegou ali Na cobertura A equipe do Gramadão Nunca quis saber Colocou ali Pela linha Lateral Lateral para a equipe Do Projeto Nanagol Já sai tocando ali Por baixo Avançou Pela linha de fundo Chegou Quem sabe agora Faz o terceiro gol Cruzamento O goleirão ali Só observou Lembrando que Olha só O goleiro O goleiro ali Do Gramadão O goleiro do Tigrinho Sofrendo Golzão Tamanho oficial Rapaz É apenas tiro de meta Para a equipe do Gramadão Domingão Ensolarado Não tão frio Não tão calor Aí o goleirão Saiu tocando Foi rasteiro demais Quem sabe agora Passou pelo primeiro Avançou Bateu Para o gol O goleirão saiu Tem a chance ainda Colocou para escanteio O goleiro saiu Jogando curto ali Rapaz Deu um corte bonito Vamos aqui nos atualizando Os nomes dos atletas Camisa número 15 Ali é o Cauã Da equipe do Projeto Nanagol Quem vai cobrar esse canteio Camisa número Oito Pedro Pedro Felipe Fez o cruzamento Avançou O goleirão saiu Tá cara a cara Para o gol Quem sabe agora Faz mais um Bloqueia Tira como pode Para fora Perdeu ali Uma grande chance De fazer o terceiro gol O Projeto Do Nanagol 15 minutos Aí já Do primeiro tempo Vai sair o tiro De meta aí Mais uma vez Já teve orientação Lá do Professor Para outro Chutar a bola O goleirão Tá passando um pouco De apuro Lá Avançou Tenta tirar essa bola Passar do meio de campo Cainan Vai dominar essa bola Aqui pela direita Com a camisa Número 10 O Cainan Avançou Tirou E aí Ficou no chão Ali O atleta Do gramadão Saiu o Cainan Tá jogando pela direita Dá ali Um tapé Para frente Domina Subiu Avançou Vem a equipe Do Projeto Do Nanagol Levou em diagonal A equipe do gramadão Se defende muito bem Quanto exigido Ali os Zagueirão O árbitro ali Morizel Tá dando falta Para a equipe Do gramadão Aí o camisa Número 2 Da equipe Do gramadão É o Enzo Aí o Cainan Fizeram uma jogada Ensayada ali De falta A equipe do gramadão Tenta sair Do seu campo De defesa Fez o passe A equipe do Projeto Se defende Aqui no meio De campo Sobe mais uma vez Em diagonal Pelo meio Vai tentar Se defender Lá Tá lá o Guilherme Tira Afastou Sobrou Quem sabe Agora cara a cara Com o goleiro Avançou Se defende Ali a equipe do gramadão Ficou no chão E aí o árbitro O Rizeu Tá pegando Uma falta Ali Você vê de fundo Ali ó Já os atletas Que vão chegar Para o próximo jogo É o jogo Entre A Carta De Tapetining E JR De Capão Bonito Falta Para a equipe Do gramadão 17 minutos e 40 No meu reloginho aqui A equipe do gramadão Tentando Mais uma vez Aqui com o Cainan Avançando Aqui pela direita A equipe do Projeto Managol Se defende Avança Mais uma vez De diagonal Para o gol Deu um chutão Para o gol Vai ficar lá Para o goleiro Tranquilamente Fazer a sua defesa O Daniel E o Daniel Fez o passe errado Olha a chance De fazer mais um Tira de cabeça Foi ali Praticamente Um gol Que o camisa Número 7 Fez rapaz O Rafael Ali tirou a chance Do Projeto Managol Fazer mais um Lateral Para o projeto Nanagol Chega na cobertura O camisa Número 11 O Luiz Fernando E aí o árbitro Pegou uma falta Ali Para cima Do Enzo No momento Que estava tentando Subir lá pela esquerda A equipe do Gramadão Os meninos Do Nanagol Enquanto isso O treinador Está lá Batendo um papo Com a criançada Autorizou A cobrança Vem a equipe do Gramadão Se defendendo E o Nanagol Avançando em diagonal Mais uma vez Quem sabe agora Cara a cara Com o goleiro Bateu Tirou Avançou Escanteio Mais uma vez Chegando ali A equipe Do Nanagol Está com fome de gol E sede de bola A equipe de amarelo Dois grandes atletas Da nossa base Que muita alegria Trouxe Para São Miguelenses Juninho Terra No gol Nanagol Artilheiro Nanagol Olha o cruzamento A equipe do Nanagol Chegando O goleirão Saiu É no gol 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 É do Nanagol Com a camisa Número 14 João Gabriel É o nome da emoção Mais um gol Aqui no estádio Nestorzão Já estamos aí Praticamente Chegando No fim Do primeiro tempo Momento que o árbitro apita O fim do primeiro tempo Agora um momentinho Para eles tomarem uma água Para dar aquela descansada Teve gol novamente Aqui no Nestorzão Maravilha Já estamos aqui No jeito Para começar O segundo tempo De Gramadão E projeto Nanagol Projeto aí do Tigrinho Nanagol É Nanagol Futebol Clube Esse Que está vencendo O jogo A equipe do Gramadão Já bateu um papo Já foi orientado Pelos treinadores Pelos auxiliares E agora busca E sair atrás Do prejuízo Enquanto isso A equipe do Nanagol Não quer saber Faz o lançamento Avançou Passou por todo mundo Que fila É a chance de fazer Olha o golaço Olha o golaço Olha o golaço Gol É do nonagol É do nonagol É do nonagol Avançou, passou por todo mundo Fez fila e pôs pro fundo do gol Amplia o placar aqui no Nestorzão A equipe do Gramadão avançando lá pela direita Colocando essa bola pra correr Colocando pra tentar meter uma pressão ali na equipe do Nanagol Pelo meio de campo vem a equipe do Nanagol Avançou mais uma vez ele Autor de um golaço Coloca pra correr O camisa número 20 ali O tigrinho número 20 Vamos ver quem que é Atualiza pra nós aí o 20 É o Pablo Enquanto isso a equipe do Gramadão tenta sair jogando Na direção lá do Pablo Avança lá pela esquerda Coloca pra correr Levanta a cabeça Tenta fazer o cruzamento Pelo meio a equipe do Gramadão se defende como pode Tira de lá o zagueirão Pelo meio de campo vem a equipe do Gramadão tentando sair jogando Avança Avança Vem a equipe do Nanagol Coloca ali Quem sabe faz mais um Avançou Dois em cima dele Levou pra direita Pra esquerda Olha a batida Pra fora Pra fora ali essa bola Eu tô na dúvida se foi na trave ou se foi escanteio O árbitro Tá dando ali Apenas tiro de metro Então quer dizer ali que essa bola foi Foi na trave Tá aí o tiro de meta pra equipe do Gramadão Você que tá acompanhando Olha nós aqui ó Filmando O Sub-10 No projeto Na Copa Nanagol de futebol Olha lá a criançada Avança aí com a camisa número 2 O Enzo Aí essa bola saiu Pela lateral Vem a equipe do Nanagol Cobrando é Nanagol Versus Gramadão Coloca pra correr Vai rolar ali o drible da vaca Pela linha de fundo Quem sabe agora avançou Chega na cobertura Fique ligado aí no nosso canal Youtube.com Barra agora TV NET Se inscreve Acompanhe esse grande jogo Teremos jogos Na quinta-feira Três jogos Teremos à noite Com essa criançada Passa igual a essa torcida aqui ó Põe lá na torcida Que veio acompanhar Essa criançada Enquanto isso A equipe do Nanagol Vem avançando aqui Avançou pela linha De fundo Pra tentar fazer o cruzamento Aí eu tô tentando Assoviar E chupacando ao mesmo tempo Tô filmando ao mesmo tempo Aqui na filmadora Pra você Telespectador E também tô aqui no celular Pra mandar pro pessoal Ali é esse campeio Pra equipe do Nanagol Vai ter cruzamento Na área Vamos ver Pra quem sobra A equipe do Gramadão Se defende O Nanagol vem Avançou Dois, três Em cima dele Colocou pra direita Chega ali na cobertura O zagueiro não quer saber Tá com sangue nos olhos Aí dá o passe pra frente Vai encontrar livre Aqui o camisa número 11 Pra equipe do Gramadão O Luiz Fernando Grande Luiz Fernando Ficou esperando o passe do Enzo Pegou na cobertura Tá avançando o Luiz Fernando Bola pra ele Foi curta demais A bola Tá aí o Cainan Domina O Hudson pede Camisa número 10 Do Gramadão Cainan Fez o passe procurando lá O Luiz Henrique Mais uma vez E ali acho que acertou o rosto Do Cainan Tá ali o atendimento Do nosso Atendimento e preocupação Ali com a camisa Número 10 Do Gramadão Cainan Ficou no chão ali Já tá recuperado Ali o Cainan Tudo certo aí Cainan Tá bom Aê Quantos dedos tá ali Dois dedos Acertou A equipe do Gramadão Avança Ih rapaz Teve a chance Lateral pra equipe do Nanagol Jogou na fogueira ali Luiz Fernando Domina pela esgueira Lateral pra equipe do Gramadão Já cobra com pressa Segurou um pouco ali né Pra esperar os companheiros Chegar Agora sim Olha a equipe do Gramadão Fez o lançamento Quem sabe agora Vai lá o camisa Número 14 Correr atrás dela O Gustavo Mas o contra-ataque É perigoso Da equipe do Nanagol Ele avança o campo todo Fez o lançamento Lá pra esquerda Pro Leandrinho Pro camisa Número dos 8 Leandrinho Contra os seus ex-companheiros Bateu o Leandrinho Pro gol O goleirão defendeu Camisa número 18 Tá ali dentro de campo Olha ele ali O Leandrinho O passe tá ali Quem sabe pra ele Tá pedindo bola Tá com fome de gol Leandrinho A equipe do Gramadão Não quer deixar Fez o passe Tá aí a equipe Do Gramadão Se protegendo O camisa número 10 Avançou Fez o corte Levou pra esquerda Em diagonal pro goleiro Vai fazer um golaço O goleiro tá esperto Ali pra fazer a defesa O grande goleiro do Daniel E aí Fez o passe errado Sobrou quem sabe Agora é uma batida Pro gol Gool Gool É do Nonagol É pra emocionar O pai dele Que ele faz isso Gol do Nonagol E aí Andrinho Com a número 18 Faz o primeiro gol Dele em competição A equipe do Gramadão Se defendendo Como pode Faz o primeiro gol Quero até filmar A cara da mãe dele A mãe dele não aguenta A depressão Chora como pode Olha lá Carzinho De ação Tá aí a equipe do Gramadão Se defendendo Fez o corte Olha o Kainan O craque da 10 Passou por 3 ali O Kainan Rapaz E aí se defende agora O Nonagol Chegou bem Kainan Com sangue no zóio Aqui o Kainan Conversando ali Com o camisa número 2 O Enzo A equipe do Nonagol Se defendendo Tá aí o Enzo Avançou Vai colocar Opa Aí o árbitro Tá pegando uma falta Em cima do Enzo Aqui Falta pra equipe do Gramadão Camisa número 11 Luiz Fernando Já tá ali Posicionado O árbitro Opa Tem que esperar Ajeitar a barreira ali Você tá vendo lá o goleiro Da equipe do Nonagol Olha a barreira ali Como que tá Preocupada Com a camisa número 6 Vem pra batida O Pedro Foi direto Tá viva Quem sabe agora Tá cara a cara com o goleiro O Kainan Tira de lá Tá viva Pra equipe do Gramadão Tenta tirar na fogueira Sobrou Cara a cara com o goleiro Vai fazer o gol Olha a equipe do Gramadão Chegando Tira de lá O Projeto Nonagol Na fogueira Ficou agora Teve a chance de fazer o primeiro A equipe do Gramadão O Projeto Nonagol Coloca contra Ataque agora Contra a equipe do Gramadão Avançando pela esquerda Deixou ali Dois pra trás Chegou bem Se recuperou bem Ali O atleta do Gramadão Sobrou ainda pra equipe de amarelo Lá pela esquerda Vai ter cruzamento Não Ele avança Coloca pela linha de fundo Fem com a cara Pro goleiro Fez o passe Pro Pablo Ela vai sobrar Olha a batida Goleiro Defendeu É gol Não valeu O árbitro tá dizendo Que não valeu Porque ele está pegando Ali uma falta Pro desespero Desespero ali Do atleta Do Projeto Nonagol A equipe Do Nonagol Chegou agora Pra tentar Fazer o gol No contra-ataque A equipe do Gramadão Teve uma grande chance Agora de fazer O seu primeiro gol Avança aqui O camisa número 2 O Enzo Fez o passe Procurando o Hudson Deu certo Além da jogada Vai atrás dela Lá o Gustavo Ficou ali Na fogueira Gustavo Agora sim Se recuperou A equipe do Nonagol Se defende Agora avança Tenta se proteger Olha a velocidade Do menino Colocou cara a cara Com o goleiro Tirou quem sabe Mais um goleirão Saiu Pra fazer a defesa Tá saindo bem ali Rapaz O garoto A equipe do Projeto Nonagol Tenta A equipe do Gramadão Se defende Bateu Vai sobrar Vai fazer mais um Bateu O goleiro Chega pra proteger Pra olhar O zagueirão Chegou ali E aí Já se recuperou Ali o Leandrinho Rapaz Que pediu pênaltre Lá o Leandrinho Escanteio pra equipe Do Nonagol Fez o cruzamento Vai sobrar Olha a batida Faz do goleirão Lá Esperto rapaz Pra não deixar Essa bola entrar Ele chuta Sai com velocidade O Gramadão Não quer ir embora Pra casa Sem deixar O seu tento Por aqui E aí Ficou no chão O atleta do Gramadão Ali Sentiu Tá valendo Tudo isso daí Vem aí A equipe Do Projeto Do Nonagol Avançou Passou no meio De três Levou mais um E aí Foi na bola Segundo o árbitro Orizeu Tá aí a equipe Do Projeto Nonagol Fez o passe Pelo meio Da área Vai ficar Cara a cara Com o goleiro Olha a batida Tira de lá Como pode Avança ainda A equipe do Nonagol Levou pela linha De fundo Olha a batida O goleiro O Daniel Defendeu Brilhante Quem sabe Quem sabe O primeiro gol Do Gramadão Um bom Contra-ataque Fica aí Falta pra equipe Do Gramadão Você já vê aí Os atletas Do Nonagol Futebol Clube Já voltando Pra se posicionar Ali ó No seu campo De defesa Tá ficando Só os dois Atacantes ali Olha o menino Pabllo Ali ó Só esperando A oportunidade Enquanto isso A equipe do Gramadão Vem Olha a batida Com força Sobrou Olha a chance Você viu ali O auxiliar Vitinho ali Dando uma Irregularidade É um tiro de meta Ali pra equipe Do Nonagol Futebol Clube Já bateu Vai correr Atrás dela O Cainan Olha o Cainan Aí rapaz Avançou Levou bem Pela linha de fundo Vem equipe do Gramadão Cainan Foi fominha Agora Cainan Fez o passe A equipe do Nonagol Avança agora Aqui pela direita Chega na cobertura Dele aqui O Otávio Com a número 13 Lateral pra equipe Do Gramadão Aqui já teve a orientação Do árbitro O Orizeu Que foi falta Sai jogando aqui Colocou pelo meio Cainan Domina Tenta avançar Enquanto aí o projeto Nonagol Tenta sair jogando Com a 7 Vem jogando aí O Nanagol Coloca pra correr Lá pela esquerda Avança Agora fiquei perdido Aqui um pouco Com os jogadores Que tem Alguns com a Mesma numeração Ficou no chão Ali o Camisa Número 5 O Guilherme Aí você vê agora Os professores Vindo atender Seus atletas O Nana Com a molecada Vem aqui E do lado de lá O Juninho Aí você vê o atendimento Então dos atletas Já estão esgotados Os meninos Aí a equipe Do Nanagol Avançou Já mandou rodar Essa bola aí Pegou um pouco aqui O narrador De surpresa Falta pra equipe Do Nanagol Tá aí a falta Pra equipe do Nanagol Nós registramos Nosso reloginho Aqui com 18 minutos Já Esperando a autorização Do árbitro Vai Ter o cruzamento Na área Vem a equipe Do Nanagol Bateu Ela foi direto Olha a batida Vai sobrar A cara A cara Pro goleiro Olha o Pablo Bateu Olha o gol Olha o gol 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 A do Nanagol Quem fez Quem fez gol Leandrinho De novo O segundo Dele O segundo Gol Aí eu já perdi a conta De quando Tá o placar A criançada Do projeto Nanagol Contra a equipe Do gramadão A equipe do gramadão A equipe do gramadão Guerreira Demais A família A família unida O pai torcendo pelo filho O filho aqui Sonhando Em ser Quem sabe Um jogador de futebol Ou uma pessoa melhor Um homem melhor Para o futuro A equipe do Nanagol A equipe do Nanagol Olha a batida Pro gool 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 Do Nanagol De fora da área batida Pro fundo do gol Estamos aí Praticamente no fim Já Do jogo Já autoriza O Oriseu já A sair jogando Lançamento Fim De jogo Aqui No projeto Nanagol Você vê aí Os pais Aplaudindo As crianças Comemorando É como eu disse O mais importante É a interação Dos pais Com os filhos O esporte Da importância Do esporte O resultado Ele acaba sendo apenas É um algo a mais Não encontrei uma palavra Correta aqui É apenas Um algo a mais Mesmo o resultado Para essa exibição O importante é isso aí Essa interação O fair play O time Batendo Papo com o outro Amizade O esporte O que ele proporciona Para nós Nós vamos agora Aqui nos posicionar Você vê também aí Os bandeiras Vamos dar moral Para eles aí O bandeira Vitor Dá moral Para ele aí O expedito E o Oriseu Orientando Seus bandeiras Vamos agora Nos preparar Para acompanhar O futebol Veteranos Em A Carta Verso JR De Capão Bonito Rapaziada Eu estou com essas duas Feras aqui Do futebol O Cauã E o Cainan Cainan Sangue no zóio Hoje Não deu para o Gramadão Levar três pontos Para casa O que aconteceu Com essa equipe Cainan Hoje A gente fez um jogo Muito difícil A gente tentou Fazer as águas Mas não conseguimos E Foi muito difícil O jogo hoje E o que vai ter que fazer O Gramadão agora Para quinta-feira Já tem jogo Vai fazer o que Agora para sair Com a primeira vitória Já que o campeonato Começa a quinta Hoje foi só amistoso O que vai ter que fazer A gente vai ter que jogar Bastante Para tentar ganhar Esse jogo É mesmo Então tá bom O Cauã Está com o companheiro Dele aqui Cainan Agora aqui com o Cauã Que jogo foi ele Esse da equipe Do Nanagol Rapaz Vocês estavam com Sede de bola Fome de gol Fala aí Foi difícil o jogo também Foi Foi difícil Foi E fala aí O que aconteceu A equipe do Nanagol Está bem entrosada Vocês estão treinando bastante Você fez gol Fiz Você que fez aquele golaço Ali passou o time inteiro Treina muito ou não Treino Treina E aí quinta-feira Como que o time vem Fala aí para o torcedor Aí eu não sei Quinta-feira é bem melhor Quinta-feira é bem melhor Tá aí ó Que essa molecada Agora eu vou pegar Esses dois professores Aqui ó Nanagol de um lado Juninho terra do outro Vou aqui puxar Vou falar com Tchau Vou falar com os mais velhos Eu não sei agora Quem que é mais velho Os dois é veterano O Nanagol O Nanagol está mais experiente do que eu Muito mais Não é experiente do que eu Então vou começar pelos mais velhos Fala aí um pouco do jogo A equipe do Nanagol O projeto do Nanagol Jogou muito dentro de campo Mas é o resultado que vale a pena? O placar O resultado é totalmente secundário O mais legal é fomentar Ver o estádio lotado de paz A alegria Essa energia ímpara E o resultado é Tanto faz Se nós tiver Ninguém quer perder Os meninos principalmente A gente não sai da casa para ganhar Mas para mim A vitória já está aqui Com a casa cheia Nosso amigo Juninho Trouxe a equipe lá do Gramadão Isso para mim Já é uma grande vitória E independente de placar A criançada está de parabéns Juninho É a primeira vez Você joga no campão inteiro Assim com essas crianças? Então Na pré-eleção ali em cima Passei para ele o seguinte Gente Quero que vocês entram Se divirtam Igual o Nanagol falou O mais interessante É a interação entre eles Só vendo Sai lá da comunidade Vem até aqui a cidade Muitos não conheciam Nem o campo municipal A hora que virou o gramado Ficaram deslumbrados Vamos jogar naquele campo inteiro É o campo inteiro E entre vocês hoje Então Você vê a alegria das crianças Você vê a interação deles E isso não tem Não tem dinheiro que pague isso aí É o que Eles emplacaram independente O que importa É o bem-estar das crianças Mas vimos de lá Assim Você correndo aqui E a torcida Empurrando Qual que é Qual que é a sensação Para você treinador Aqui no banco Quando você vê isso Porque assim É a interação Pai e filho A interação Antes de chegar Aqui no campo Já começa lá Na comunidade Vamos supor Hoje Até comentei Com o Liseu Que estava ali Comigo Numa resenha Eu marquei para essas crianças Estar na minha casa Hoje Sete horas da manhã Eu estava lá Preparando as coisas Era 15 para 7 Estava com quase todo mundo Lá Vai ver se isso no principal Nos adultos acontece Você tem que estar ligando Se vai vir ou não vai vir Não É diferente A criançada vem Interagem Comprometimento Muitos falaram Porque nem conseguiram dormir A noite Só por causa de um jogo Disse aí Mas é isso aí Segunda-feira o jogo está no ar Segunda-feira Amanhã Amanhã é segundo Oito horas da noite Amanhã tu vai acompanhar lá Vê Mas que beleza Parabéns pelo trabalho Mais uma vez Que a gente já conhece Mas eles merecem Criançada merece Agora é a nossa vez Fazer uma pergunta Obrigado Qual a sensação De trabalhar E narrar Dois gols O seu filho Primeiro eu confesso Que me emocionou Você falou agora Meu sonho Porque ele sempre queria fazer gol Quando jogava com o Juninho Que legal Teve uma chance Uma vez que ele chutou Só aquele chute que ele deu Ele já ficou feliz Hoje ele fez os dois Ele falou antes Eu vou falar agora Eu vou entregar ele aqui Ele falou pra mim Pai Eu não vou Se eu fazer gol Eu não vou comemorar Contra o meu ex-clube E agora eu perguntei Leandrinho Você comemorou Não deu Mas é Tá valendo A gente vê Até a emoção da criança E a oportunidade Que tá tendo Com o Nana Tem mais é que comemorar mesmo Dependendo do adversário Você comemoraria um gol Contra o Corinthians Juninho? Com certeza Você comemoraria Comemoraria Claro Claro Futebol Valeu Nana Obrigado Parabéns pelo trabalho Mais uma vez Juninho Mais uma vez Youtube.com Barra Agora TV Net Acompanha agora o jogo Como que foi Nana Gol E Gramadão Vamos lá ó